Olá, começa agora o Inova, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. A temática que vamos apresentar hoje é a pesquisa em foodtechs, setor que apresenta mudanças e soluções tecnológicas e inovadoras para a produção de alimentos. Para conversar sobre a temática, recebemos hoje aqui no Inova Juliano Barim, que é docente do Departamento de Ciência e Tecnologia dos Alimentos aqui da UFSM. Olá Juliano, seja bem-vindo aqui no Inova. Muito obrigado, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar falando de um tema tão importante como esse. Bom, em primeiro momento eu queria pedir para que você definisse o que são foodtechs. Perfeito. Foodtechs, no sentido mais amplo, são as startups que trabalham no chamado food system, que são os sistemas alimentares. E o que são os sistemas alimentares? É uma cadeia de processos que vai desde a produção até o descarte dos alimentos. Então passa pela produção, transporte, armazenamento, processamento, comercialização, consumo e depois o descarte. Então todas essas etapas fazem parte dos sistemas alimentares e as foodtechs estão envolvidas em praticamente todos os elos dessa cadeia. Pode dar um exemplo prático do que seria uma foodtech? Claro. Talvez o exemplo mais simples que a gente possa pegar é a forma como a gente pede, por exemplo, alimentos, faz pedidos de alimentos, como por exemplo o delivery. Até pouco tempo atrás nós não tínhamos os aplicativos para fazer pedidos, como tem várias empresas hoje. Então isso mudou, a gente fazia antes por telefone, alguma coisa assim. E hoje já se faz por aplicativos. É um exemplo de uma digitalização desse processo e que são realizadas por foodtechs. Mas não fica restrito apenas à parte digital. Também existem foodtechs relacionadas mais à parte de produção, novos ingredientes e novos produtos. Como por exemplo, substitutos de carne, como produtos alternativos à carne que hoje estão muito presentes no mercado. E qual a importância desse tipo de desenvolvimento tecnológico para a produção de alimentos? É bastante relevante esse ponto. A questão que, se nós pararmos para pensar, nós temos uma população hoje um pouco mais de 7 bilhões no planeta e aí se estima que em 2050 vai chegar a quase 10 bilhões. Então nós temos uma demanda crescente por alimentos e nós precisamos ser mais efetivos nesse processo tanto de produção quanto de consumo. Hoje cerca de um terço dos alimentos que são produzidos são desperdiçados. Então nós temos que criar soluções tecnológicas para que esse desperdício seja cada vez menor ou chegue quase a não termos mais desperdício. Quando você fala em soluções tecnológicas, que exemplo de soluções tecnológicas a gente poderia dar dentro dessa temática? Certo. Aí é bastante ampla a resposta para a gente poder chegar, mas eu diria que as soluções variam de cada setor. Por exemplo, se nós pegarmos o setor de vegetais no supermercado, nós vamos ver que há um grande desperdício porque as frutas estragam muito rápido, por exemplo. Então existem algumas pesquisas que são desenvolvidas para minimizar esse processo de degradação através de filmes, atmosferas modificadas, que permitem que o prazo de validade desses produtos se estenda, dando tempo de ele ser comercializado e consumido. Um exemplo. Também podemos pegar exemplos de sistemas de produção, por exemplo, de vegetais sem terra, por exemplo, as fazendas verticais. Nós temos também exemplos de produção de análogos de carne que não usam animais, usam apenas as células dos animais, a chamada carne de laboratório, que pode ser utilizada também para produzir proteína. Falando em proteína, temos também proteínas de origem vegetal, temos também insetos que podem ser usados também como proteína. Enfim, cada setor alimentício que vai para frutas, cereais, hortaliças, bebidas, doces, enfim, cada um vai ter uma inovação específica tentando melhorar esses processos, que vão estar sempre atrelados a uma maior eficiência e também a maior sustentabilidade no processo de produção. Juliano, existem as foodtechs, mas em contraponto também existem as agtechs. Eu queria que você explicasse um pouco sobre a diferença entre elas. Perfeito. Ambas trabalham nos sistemas alimentares, então envolve todos os elos da cadeia, desde o começo da produção, desde os insumos para a produção até o descarte do alimento. Mas, conceitualmente, a gente pode dividir em dois blocos, que seriam as agtechs, que vamos dizer que essas que se ocupam mais da produção agrícola e pecuária. Então, quando sai da fazenda, vamos dizer assim, onde chega nas agroindústrias, onde vai ser processado o alimento, aí começa as foodtechs. Então, da porteira para fora, vamos usar um termo assim, seria o campo de atuação das foodtechs. Então, vai pegar toda essa parte de logística de transporte, de armazenamento, vai pegar processamento especialmente, processar os alimentos, também a comercialização desses alimentos, como os aplicativos digitais e tudo mais. Também vai passar também para a forma de consumo, também eu posso pegar, trabalhar a questão de food service, estaria envolvido nisso também, fornecer soluções para o food service e depois chegar lá no resíduo também. Então, a gente vai lá na outra ponta. Então, aquele alimento que sobrou, que a gente está falando que um terço é desperdiçado, então sobra-se muito alimento. Então, como é que a gente vai fazer com esse alimento? A gente pode criar soluções para o reaproveitamento desses alimentos. Já existem startups que trabalham só com isso, trabalham lá na ponta, inclusive. Então, conceitualmente, a gente tem as agtechs trabalhando mais na parte de produção, então tudo que envolve, desde insumos, tudo que está envolvido na parte de análise da informação, tecnologia digital, tudo isso está envolvido na agropecuária, depois que sai da fazenda, seriam as food techs. Juliano, pode citar exemplos de pesquisas que são desenvolvidas aqui dentro da UFSM que tem relação com a temática das food techs? Claro. Nós temos aqui na universidade, eu acho que é importante salientar isso, que a área de alimentos é uma área transversal, é uma área que praticamente permeia por todas as áreas do conhecimento, passando inclusive por ciências humanas, exatas, tecnológicas e incluindo as rurais, obviamente, que é onde alimentos está inserido. Então, na verdade, alimentos acaba fazendo interface com diversos setores. Então, essa facilidade que ela tem de permear por diversos setores faz com que congregue várias ações na área de alimentos. Então, nem sempre as pessoas inovadoras em alimentos vêm da área de pesquisa em alimentos. Mas, aqui na universidade, nós temos um programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos que tem investido fortemente na parte de pesquisa e que tem resultado nas inovações, tanto na forma de startups, quanto na forma de parcerias com indústrias já estabelecidas. Então, a gente tem projetos de pesquisa com frigoríficos, com indústrias de bebidas, com indústrias de aditivos, que acabam procurando a UFSM para desenvolver nesse sentido. As pesquisas são bastante amplas, elas vão para a temática de bebidas, onde nós trabalhamos com a parte de vinhos e cervejas, tem colegas que trabalham com isso. Eu tenho um projeto específico, uma cervejaria local aqui, que vai ser lançada em breve, bebidas não alcoólicas como refrigerantes, também cervejas com aromas especiais, que são desenvolvidas aqui na universidade. Também ingredientes no sentido de fornecer produtos chamados Clean Label, que são esses produtos com os rótulos limpos, vamos traduzir assim, que as pessoas querem, se assustam um pouco com aquela quantidade de nomes enorme que tem nos rótulos, e as pessoas preferem optar por conservantes, por exemplo, de origem natural. Então, nós temos também projetos com indústrias sendo desenvolvidos nesse sentido. Substituir os aditivos químicos por extratos naturais, para a conservação de alimentos. Também há pesquisas em produtos cárnios, tentando tornar os produtos cárnios mais saudáveis, melhorando a qualidade da gordura, por exemplo, dos produtos cárnios, reduzindo a quantidade de aditivos que estão lá presentes. Temos também, no nosso programa de pós-graduação, colegas que trabalham com a parte de compostos bioativos, compostos que são extremamente benéficos para a saúde, em que se estudam como extrair, como processar, como produzir ingredientes através desses aditivos. Também temos a parte de probióticos, que é a parte que trabalha com micro-organismos, que são benéficos ao intestino. Inclusive, tem uma startup incubada com esse viés aqui na nossa incubadora. Temos também pesquisas relacionadas à parte de produção de micro-algas, também voltada para a parte de gerar compostos de alto valor agregado, através das micro-algas de alta saudabilidade, como carotenoides, como outros compostos, que podem ser encontrados nesse tipo de produto. Mas existem outras pesquisas também, eu certamente vou estar esquecendo algumas, mas é só para exemplificar o que é desenvolvido no nosso programa de pós-graduação. E qual seria o papel da universidade no desenvolvimento dessas tecnologias que pensam as Fogitecs? Certo. Essa é uma pergunta bem importante, porque a gente tem que notar que não tem como a gente pensar em inovação sem pesquisa. E não tem como pensar em pesquisa sem formar pessoas. Então, a universidade tem um papel decisivo nisso. Por quê? Porque a gente atua tanto formando pessoas em determinados conhecimentos específicos, como também gerando conhecimento através da pesquisa. E essa geração no conhecimento é que leva à inovação. E lembrando sempre que a gente não faz inovação sem pessoas, né? Então, a gente precisa formar, tem que ter as ideias e tem que ter as pessoas para tocar essas ideias. Então, não é à toa que, agora com o surgimento do Parque Tecnológico, já há empresas interessadas em se instalar aqui, não apenas pela qualidade da pesquisa que é desenvolvida, mas também pela qualidade do material humano que é formado. Então, a universidade tem um papel essencial nesse processo, né? É a mola propulsora, vamos dizer assim, desse processo, porque é a base, né? A gente começa sempre da base para poder gerar alguma coisa mais específica. Então, a universidade, no meu ponto de vista, tem um papel decisivo para essa realização. Evidentemente que essas pesquisas, elas precisam também, muitas vezes, contar com a parceria da iniciativa privada para trazer um pouco do conhecimento da iniciativa privada e também transformar essas ideias em produtos, né? Então, eu diria que é uma relação construída a várias mãos, né? Então, envolve a universidade, envolve os órgãos públicos, porque tem a parte regulatória, que é importante, tem que ser trabalhada a parte regulatória, então envolve o setor público também, né? Envolve fiscalização, né? Envolve o setor privado. De uma maneira geral, a gente acaba envolvendo praticamente toda a sociedade. A região de Santa Maria tem um lugar de destaque no setor de foodtechs. Qual seria esse lugar? Certo. O que que acontece? Se nós pegarmos algumas métricas, né? Para a gente poder balizar e eu poder te responder isso, eu posso pegar, por exemplo, o relatório da Associação Brasileira de Startups do ano passado, que trouxe um mapeamento de todo o Brasil. Nós vamos ver que foodtech não é um dos dez temas mais evidentes nas startups brasileiras. É um tema que vem crescendo muito rápido, mas que ainda não é tão significativo como outras startups. Mas, o que que acontece? Nesse levantamento, foi verificado que Santa Maria, o ecossistema aqui da região central, ele possui a maior densidade de foodtechs do sul do país. Então, se nós pegarmos os três estados aqui da região sul, nós vamos ver que a maior densidade de foodtechs se encontra aqui em Santa Maria. Lembrando que, em termos de número de incubadas, Santa Maria está num grupo seleto de incubadoras. Se eu não estou enganado, é 14% das incubadoras brasileiras têm o mesmo número de startups incubadas como a nossa. Então, isso dá para dizer que o número de foodtechs aqui é bem significativo. Com relação ao mercado, quais são as tendências atuais para o setor de foodtechs e de que maneira se pensa o futuro dessa implementação? Perfeito. É uma pergunta bastante ampla, né? Para a gente poder pontuar, porque, como eu já comentei, a área de alimentos é bastante vasta, né? Então, cada área tem, cada segmento tem uma tendência específica. Mas nós podemos elencar algumas que são comuns a todas essas áreas. Então, a gente tem que destacar aqui a questão da sustentabilidade. É uma questão que vem pegando muito forte. Praticamente, as empresas estão focando muito nisso, né? Muitas inovações que tragam ou substituam processos tradicionais ou que tragam produtos que sejam mais sustentáveis. E isso vem ganhando uma força muito grande, né? É uma tendência. Saudabilidade é outra tendência. Então, sustentabilidade, saudabilidade, que está relacionado com eu me alimentar para fazer bem ao meu corpo, à minha saúde física, emocional, né? Tudo isso. Então, quer dizer, saudabilidade é um tema que também percorre praticamente todas as áreas. Não dá para esquecer também a questão de beleza, porque algumas pessoas têm um consumo vinculado a isso, né? Também é uma tendência forte. É a questão da satisfação, né? Porque se a gente pegar quase todos os encontros sociais, a gente canaliza em alimentos ou bebidas. Então, a gente tem que ter alimentos ou bebidas voltadas para esse tipo de situação, né? Então, isso é uma tendência, ainda mais pós-pandemia, que as pessoas estão ansiosas por esses momentos de confraternização. Então, é uma tendência forte também. Mas, eu diria assim, em termos gerais, que é melhorar o que a gente já faz, introduzir novos sabores, introduzir novas formas de consumir, também o público quer, quer consumir coisas de uma maneira diferente do que é consumida hoje. Então, são tendências genéricas. E para cada área específica, se nós pegarmos cada segmento, aí vão ter especificidades relacionadas à inovação, às tendências em cada um desses segmentos. No segundo episódio do Inova, nós conversamos com a Maria Daniele Dutra, que falou sobre a implementação do novo parque tecnológico da UFSM. Uma das questões que ela comentou é que um dos eixos verticais do novo parque tecnológico são justamente as foodtechs. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse eixo vertical que vai fazer parte do novo parque tecnológico da UFSM. Ok. Com o advento do parque tecnológico, nós esperamos um grande crescimento do setor de foodtechs. Até pela estrutura que vai ser montada e as novas possibilidades que serão oferecidas. Então, espera-se um grande crescimento desse setor, já que vai ficar um pouco mais sólida nossas relações com outras empresas, também com hubs de inovação e outros parceiros que eventualmente vierem colaborar conosco. Isso também vai dar mais visibilidade para as empresas que estão aqui e também a pesquisa que é desenvolvida aqui na universidade, o que certamente vai agregar várias situações positivas aqui para o nosso ecossistema. Juliano, você pode citar quais são as startups principais que abordam as foodtechs que estão incubadas aqui na UFSM e o que elas fazem? Certo. É importante a gente ressaltar que as startups aqui na universidade estão em diferentes fases de crescimento. Umas estão na fase ainda de ideação, outras na fase de validação dos seus produtos e outras já estão no mercado, já com clientes, já com captação de recursos, enfim, já estão no mercado. Então, eu gostaria de começar citando uma startup que é a UFTEC, que é uma startup que trabalha com a parte de análises microbiológicas rápidas. E só para você ter uma ideia, uma análise microbiológica dura dias para a gente ter uma resposta. Então, muitas vezes, os sistemas produtivos ficam, vários lotes ficam retidos dentro das indústrias esperando essa análise microbiológica. Então, foi desenvolvida uma solução aqui dentro da universidade. É uma tese de doutorado de um dos sócios da empresa que desenvolveu o seu equipamento que faz essa análise não mais em dias, mas em horas. Então, isso permite fazer um controle muito mais rápido, uma estimativa da contaminação microbiológica e isso permite uma agilidade, uma logística completamente diferente nos processos produtivos. E essa startup recentemente ganhou um dos cases de sucesso da Secretaria de Inovação aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Uma outra startup que está com um pé no agro, outro pé no food e que acaba desenvolvendo soluções também para esses setores é a ZEIT. A ZEIT trabalha com análises químicas portáteis, ou seja, análises químicas que podem ser feitas no campo. Ao invés de você coletar uma amostra e levar para o laboratório para fazer análise, o laboratório vai até o cliente, vamos dizer assim. Então, hoje a ZEIT já faz uma parceria com uma empresa grande do agro, o controle, por exemplo, do teor de óleo, proteína, umidade de soja em campo. Então, não se precisa mais trazer o grão para um laboratório para fazer análise, pode-se fazer até mesmo no campo esse tipo de análise. E essa solução já está no mercado, foi feita uma joint venture com essa empresa do grande do agro e hoje está comercializando esse produto. Também temos outra startup que trabalha com a parte de microencapsulação de probióticos, que é a WICAPS, que desenvolve basicamente sistemas de proteção dos micro-organismos para que esses micro-organismos possam estar presentes em diversos tipos de alimento. Hoje os probióticos são vinculados preferencialmente em produtos lácteos, que são, vamos dizer assim, o ambiente em que esses micro-organismos conseguem sobreviver. Com a microencapsulação, se consegue colocar esses micro-organismos em diversos tipos de alimentos, até em bebidas. Então, são soluções que são interessantes para o setor, não só de bebidas, mas também, por exemplo, de forneado, se eu não estou enganado, bolachas, pães, que a WICAPS andou captando um recurso também para desenvolver soluções nesse sentido. Outra startup importante também aqui no nosso ecossistema é a Olive Plus, que desenvolve soluções para os resíduos, vamos dizer assim, da produção de oliva, que é uma cultura forte aqui agora no Rio Grande do Sul, que vem crescendo bastante, inclusive no entorno aqui de Santa Maria, e ela vem trazendo soluções para agregar valor nesses resíduos que são gerados nesses processos. também tem uma outra startup, que é a Bio, que trabalha com a parte de maionese vegetal, que aí a ideia é substituir os ingredientes de origem animal, seria uma maionese vegana, vamos dizer assim, feita com banana verde. Então, é uma startup também que está surgindo aqui no nosso ecossistema. E existem outras que têm iniciativas, mas que não estão incubadas aqui na universidade, que estão desenvolvendo suas ações fora aqui da instituição. Não sei se eu esqueci de alguma, mas são as que me vêm à cabeça agora. Estava esquecendo da QueroChefe também, que é outra startup que temos aqui na nossa instituição, que trabalha com a conexão de chefes de cozinha com o consumidor. Também uma startup que está consolidada também, e que está já no mercado. Juliano, eu agradeço a tua presença aqui no Inova. Muito obrigada por vir conversar conosco sobre pesquisa em Foodtechs. Eu que agradeço. Agradeço o Inova, a Gitec, pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão prazeroso como o Foodtech. E gostaria de agradecer também a todos os alunos, professores do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Para que a gente não faz nada sozinho, né? Que todos acabam colaborando para essas invenções chegarem ao mercado. Também agradecer outros departamentos, outros programas, como o Programa de Engenharia Elétrica, que é parceiro nosso em desenvolvimento, Programa de Pós-Graduação em Química e todos os outros PPGs aqui da Universidade, setores que contribuem para a inovação e o vendedorismo na nossa Universidade. Este foi o Inova de hoje. Você pode rever este e outros episódios no nosso canal do YouTube ou no Farol UFSM. Até a próxima!